A DOROTE PAI O pai faz do pequeno almoço um festival, deste sempre a melhor festa matinal. Eu nunca julgaria que sumo e cereais pudessem ser tão especiais. Quem ia pensar em tal? Quem mais me pode dar a sensação de o teto alcançar? Mas vamos sair agora até onde? Nenhum dos outros ombros vão mais alto. Tão perto do céu, na passeata cá fora. Nenhum dos braços fazem tão bem um avião. Nenhum pé, um tal baloiço. Nenhum joelho, um trampolim. Tão, tão balalão. E agora, diz o pai para as bicicletas, encher os pneus? Os meus e os teus. Um toque de sebo, um burrifo de óleo aqui, outro ali. Melhor para arranjar de tudo, como o pai nunca vi. E aí? Pai sobre rodas. Pai no selim. Pedala como ninguém o faz assim. Até que estamos já cansados e vamos em roda livre até onde a gente vive. Mas se chover, quem põe brinquedos a marchar e os faz andar a falar? Quem? Traz tabuleiros e cartas e vai andando com as marcas a ver quem chega primeiro e faz um castelo que cai inteiro. E mais. Cozinhar com o pai é um gozo, uma brincadeira e nada se perde. Oh não, é uma barrigada que sabe de outra maneira. Quem gosta de comer e até bisa cachorros, esparguete e pisa. Mas também o conselho de quem vê, para lavar os dentes, muito bem. Quem faz de qualquer história uma aventura fantástica, torna a voz do leão tão bombástica e de um boneco de plástico consegue um Kung Fu tão elástico. E agora que o relógio vai chegando, à hora de deitar e sonhar, eu sei que amanhã outra vez o dia vai estar cheio de coisas a fazer com o pai. Vitória, vitória, terminou. A história.